Quanto tempo? 15 minutos. Vai ser recuperação de corpo, não a restante. Mais pra trás! Acho que o chefe falou mais pra trás. Eu não ouvi o que ele quis dizer. Esparrei em alguma coisa. Acabo dele! Eles acham que o menino não passa dessa noite. Foi o feito tal, parceiro. É o que fez hoje. Se o chefe não tivesse pedido pra voltar pra trás, eu jamais teria achado ele. Eu o quê? Se eu não tivesse gritado mais pra trás, pensei que você tivesse maluco. Eu não gritei nada pra você, não. Eu estava todo atolado tentando impedir que os outros meninos perdessem os dedos. Eu ouvi uma voz falar mais pra trás. Então quem foi? Achá-lo como nós achamos. Tão rápido. É uma chance em um milhão. Com sorte. Bem, a meu ver, só existem duas explicações. Ou eu estou louco. Ou Deus falou com você. Exato. Se for o caso, vou ter um grande dilema com isso. Que dilema? Eu não acredito em Deus. Até que enfim te conheci. É, finalmente. Obrigado. Vou me salvar. Eu não te salvei, John. Quer dizer, salvei, mas não fui eu. Na água aquele dia, eu... Eu já ia desistir, meu irmão. Quando eu ouvi uma voz me dizer mais pra trás. Deus me disse onde achar você.